uma pequena amostra do aéreo de vegas serão dois dias aqui em vegas primeiro vou lá conhecer a casa da minha amiga e aí acho que vou na academia da dragon's lair dragon's lair aqui de vegas e eu falo pra vocês acredita só acredite no sonho de vocês eu lembro que quando quis vir para os estados unidos apoio zero de ninguém dinheiro não tinha então fui criar situação para poder ter condições e pra cá contra toda situação diversa que eu tinha naquela época eu vim embora e hoje literalmente hoje eu vim na academia do cara treinei falei com o cara mostrei a minha foto como eu tava mais ou menos na época palavras dele falei pelo menos você tá longe de ser gordo agora né e escutar isso do mister olímpia sete vezes mister olímpia é gratificante agora vamos lá pra casa da minha amiga tomar banho depois ir lá para strip bora bora então rapaziada que é o seguinte hoje ação que horas são 17 da noite tô aqui é de letícia que nós vamos eu tô de gaiata aqui rapaziada mas que beijoso vai chegar nesse lugar aí que eu acho que acho que é trollagem mas tudo bem na hora h que nós chegamos aqui na parada ó ó tô rio tá sabendo legal eu gosto disso aqui ó eu gosto de carro exótico eu também acho que é meu carro né eu deixei aí porque eu não precisei aham você aluga aí e roda lá perto lá no deserto eu sei ó vocês alugam os carrinhos show de bola algo menos eu vou comprar a minha não precisa alugar não ó Cesar Palace olha o tamanho desse bagulho velho vinte que faz vamo ver a baile das águas ó loja aberta 3 camisas por 13 dólares lavou ou estragou? o maluco tocando o bagulho ali isso é a Tati quando você não sabe o nome de instrumento você fala o bagulho umas mulherada aí ai papai olha só isso aqui o tamanho do belagio eu quero ver as águas eu também tem gente pra caramba só que como hoje rapaziada eu trouxe sorte para esse lugar choveu e está gostoso agora não está aquele calor que estava mais cedo hoje tá bom agora tá bom pra você que ainda não veio em Las Vegas tá aí o convite o cara perguntou assim pra menina aí ele perguntou você quer ir ao strip club? porque é você vai em todo lugar de graça você vai em qualquer lugar de graça tá dica aí rapaziada quando você vier pra cá você faz uma carteirinha falsa de identidade nem precisa né nem precisa não faz isso não só coloca a faixa de happy birthday fala que é seu aniversário e maravilhosamente você vai ter esses benefícios aí mas beleza depois a mostra mais que agora eu já dei meio que uma cansada de ficar segurando o trem aí você vem pra Vegas e tem esse lance aqui ó legalzinho viu pra ver com ela e aí tem esse lance tem esse lance com ele quebra com ele quebra Muito da hora, hein? Caraca! É muito lindo Aí mais um pouquinho Casino aqui As máquinas ali Esse aqui é o Cesar? Olha lá Gordon Ramsey Quem conhece esse trem? Você já assistiu esse programa? Não Steak do Gordon Ramsey As maquinetas Olha o teto disso É o seguinte, rapaziada Tô dentro do hotel da França aqui Passando nesse bagulho que simula Veneza Os hotéis Os restaurantes É bem legal, velho Mas tipo, muito top Eu achei o máximo Cara, que tem um negócio da hora O nome das ruas Que top, velho É algo assim surreal O tamanho disso Não tem fim E aí, rapaziada Voltamos Já é outro dia Calor de sempre Vamos tomar café da manhã Num lugar que chama Coco Uma coisa Não lembro Tá bom E hoje o dia promete Muita coisa pra fazer hoje aqui Vamos roler Tentar ver se eu acho uma pulpare Depois que eu sair daqui Porque esse é o objetivo também da viagem Treinar na academia do Flex Fazer um treino maravilhoso Seguir a dieta Mas também E numa pulpare que eu nunca fui Mas Vamos ver se eu consigo encontrar uma Vou mostrar pra vocês o lugar Acho que eu não sei onde é Mas Estamos chegando Tipo uma vilinha Sabe que de noite deve funcionar bem Agora tá muito cedo Aí tá a galerinha aí Com o Ed A minha amiga Patrícia Tá a filha dela, Letícia Vem na frente Top, viu Que top Chegamos É tipo uma vilinha, né Uns restaurantes Tem um prédio É bonitinho aqui, cara É bem legal Depab Tem um lago ali embaixo Pode ser que é mais fresco aqui Ah Mister Coco Então vamos tomar um café aí, né Bora Vou vir com eles pra conhecer Porque eles me disseram que é um lugar legal Chique Basicamente meus queridos Chama Mister Coco O bagulho aqui Vou mostrar pra vocês que lugar Legal pra você trazer A sua amada O seu amado Vou ao banheiro, galera Vou mostrar o banheiro pra vocês Nossa Ó O carinho ali Olha isso É chique É um lugar bem legal Depois tem entrada ali pra mostrar pra vocês Comida boa Aqui é o resto do banheiro Olha pra mostrar o banheiro Noo, rapaz Olha isso Olha o banheiro desse lugar Aqui Olha os lustres, mano É, galera Eu venho nesse lugar aqui Mister Coco Minas Vegas Chique Não vou usar banheiro Só totalmente pra ver aí Analisei Agora a cara de visão Olha só Pegando o Geraldo do lugar O rosto Tintop Tem os champanhas aqui A galera que quiser Pode se estimbaldar Os docinhos Bem legal Vamos ver Bem da hora E lá de fora As mesinhas Bem arrumadinho Chique Realmente Recomendo para vocês Agora eu vou esperar aqui a minha segunda Pratada de comida Caraca Olha só Mano, que bagulho chique Uma banheira, velho Que isso Agua chique Uma banheira, mano Rapaz Olha o café da manhã desse Frustito Eu não fiquei impressionada Por que isso era um balde de café Também Bem frio Pô, o do doce aqui Vai derreteiro Não dá pra lá Tá pingando Tá pingando Tá pingando Vocês conseguem pegar aí, rapazes Aí Tá pingando O do doce no café Nossa, parece churro Se dá Se dá Então rapaziada Mais um pouquinho aí De Las Vegas Pra vocês aí Tô aqui na Pool Party Do Flamingo Do Hotel Flamingo Mais uma cota Que eu tô aqui Já fui nadar Já voltei Agora eu tô aqui tomando O sol Dando aquela Up na melanina Do corpo Basicamente Tô colocando as paradas Na hora Agora tá meio devagar Vou dar uma baixadinha Nada de muito assim Mas é da hora São vários hotéis Que tem piscina e tal Uma coisa que eu Tenho que falar pra vocês É o seguinte Eu perguntei pra algumas pessoas Ontem Me disseram Que é caro em cima da hora Eu entrei online Pra pesquisar E tem uma diferença Entre você pegar o ticket Com balada E você só vir direto Eu vim direto Pra realmente me informar Cheguei aqui Só apresentei a minha ID Entrei de graça E o meu objetivo Nessa viagem era Treinar Na Dragon's Lair Conhecer o Flex Lewis Nunca me ideia com ele E Vir numa Pool Party Que eu nunca tinha vindo Já os 7 anos E meio de América Eu nunca tinha vindo Numa Pool Party A primeira vez Então Missão dada Foi missão completa Por mim mesmo Estou feliz demais Aproveitando o calor Porque amanhã A gente já volta Pra Pra rotina normal Lá em São Francisco Daqui a pouco Eu vou dar uma volta Vou tentar filmar Não pode filmar na verdade Tem umas placas Vindo que não pode filmar Um monte de frescura Então eu estou aqui Meio que na encolha Tendo que não tem Nenhum fiscal aqui Mas é isso aí No mais Aproveita E se você puder Venha a Vegas Que você vai gostar demais Tem muita coisa Pra acontecer ainda Eu só vou embora amanhã Então até o final da noite Tem muita coisa pra mostrar E vai acompanhando Comigo aí Esse Esse dele Vlog Essa viagem Agora sim rapaziada Já é De noite Do dia 14 Mais um pouquinho De Vegas Pra vocês Vendo na Na parte Fremont Olha isso Que da hora Nunca tinha vindo aqui não Um monte de lojinha Do dia Do dia Do dia Do dia Que lindo rapaziada O bagulho, a câmera para todo lado, a sonzeira, as meninas ali, para você tirar foto e dar uma nota para elas Vamos tirar a hora, olha aí, esse vídeo O bagulho, a câmera para o Brasil Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não consegui falar com a galera. O ponto de pegar lá no hotel não deu certo. Eu tive que pegar um Uber até aqui onde eu tava. Cheguei aqui. O último voo já tinha saído e... Não deu. Que pena. Paciência. Coisas da vida. Então agora... Vou aqui agradecer a você que assistiu até aqui essa presepada toda. Esse vídeo aí zoado, cansado. Brincadeira. Esse vídeo bom que nós fizemos. Eu vou pedir pra você, por favor... Fidelizar com a gente. Desce seu like. Se inscreve no canal. Compartilha. Ative o sininho de notificações. E fique por dentro de todos os conteúdos que estão sendo criados aí pra divertir você. Pra motivar. Vai ter todo tipo de vídeo nesse canal. Então fica aí mais uma vez. Com a imagem do fabuloso Las Vegas. E a gente se vê no próximo vídeo. Porque agora eu vou embora. Me preparar. Porque daqui a pouco eu vou pegar o meu avião e volto para São Francisco. Um abraço, galera. Fiquem todos com Deus. E... Valeu! Fiquem todos com Deus.